Bom, vamos lá, eu tinha feito um exemplo que eu vou pegar o nome do cliente, nome do cliente e vou arrastar, opa, nome do cliente eu vou arrastar para linhas, nome do cliente eu vou arrastar para linhas, significa que eu tenho o nome do cliente na linha 4, 5, 6 e 7, nas linhas, poxa, eu não queria ver o nome do cliente nas linhas, eu queria ver ele aqui, ó, ah, então você quer ver na coluna, né, B, C, D, E, então tá bom, então você pega o seu cliente e arrasta para a coluna, e aí você tem os seus clientes na coluna, então a linha e coluna é para você ver os seus dados, onde você vai dispor esses dados, ou na linha ou na coluna, beleza, aí eu vou pegar a quantidade de novo e vou arrastar para valores, por que eu vou arrastar para valores? porque eu quero somar as quantidades por produto, então já que eu quero somar, se eu quiser fazer uma média, se eu quiser fazer uma porcentagem, se eu quisesse contar, tudo que eu quero fazer cálculo, eu tenho que jogar aqui, ó, em valores, tá? então vou pegar a quantidade e vou arrastar para valores, eu quero fazer uma soma das vendas, então tá, então vou pegar a quantidade e arrastar para valores, e ele me trouxe automaticamente a soma, olha as vantagens de trabalhar com tabela por que ele me trouxe soma? porque eu estou trabalhando com tabela, ele já entende que a coluna quantidade é um campo numérico, e geralmente campo numérico você quer fazer soma, geralmente, então ele já muda para soma, para você e aqui, eu tinha falado de um problema para você, que era a atualização, né? lembra, ó, eu vou colocar mais um dado, vou repetir o processo lembra, eu fiz isso, ó, celular da Juliana, vou dar um ctrl c, ctrl v Juliana esqueceu, foi lá e comprou de novo, né? Juliana danada, esqueceu vou vir na tabela dinâmica, por padrão ele não é atualizado automaticamente, não é, tá? aí o que você tem que fazer? clicar com o botão direito e atualizar você lembra que no outro não tinha dado certo, agora, atualizei, já deu 40, então ele já deu certo então eu não preciso mais ficar ajustando os dados da minha tabela dinâmica, lembra que eu te falei que quem não trabalha com tabela e tal? não precisa, porque já está pronto, então automaticamente o Excel entende que você adicionou uma nova linha e ele já refez o nome da sua tabela, porque ele trabalha com intervalos nomeados, isso aqui é um nome para o Excel, esses dados aqui, ó como é que chama esses dados? tab vendas, tá vendo? tab vendas, então ele dá um nome lá na minha tabela dinâmica, na origem dos dados eu vou ver justamente o nome, cadê, ó, alterar fonte de dados o tal da tab vendas, né? então ele trabalha com nome, por isso que isso funciona porque ele vai recriando os nomes para a gente à medida que novas linhas vêm surgindo no Excel então